Eles querem que seja um braço da União Soviética, sempre foi assim, sempre foi assim. O PT nunca usou os símbolos nacionais, sempre era a bandeira vermelha, né? E nós, patriotas, sempre exaltamos o Brasil. E numa final, sei lá, entre Bolsonaro e Lula, quem se acha que ganha, tipo... Olha, eu tenho plena fé que Deus vai intervir pra que a gente consiga vencer. Porque se o Lula sair presidente, acabou o Brasil. Acabou, acabou. Pode ir embora pro Paraguai, pode ir embora pros Estados Unidos, pode ir embora pra onde você quiser. Porque a gente vai caminhar pro fim do mundo. Eu tenho certeza absoluta. O Lula e o Alckmin agora estão juntos, mas um já falou muito mal dele, um já falou mal do outro, né? Ontem eles eram inimigos mortais. É esquisito, né? Você vê como são filhos da puta, mentirosos, mentirosos. Não valem nada, a palavra deles não vale nada. É a mesma coisa que eu agora apoiar o Lula. É exatamente a mesma situação, que é um absurdo. Eu prefiro queimar no inferno do que fazer isso. Mas a lógica é justamente essa. Meu, foda-se, é um projeto de poder. Uai, seu app de vídeos curtos.